Ah, voltou, é? Quer saber o que foi que aconteceu com o Bilbo? Bom, mas também não é a primeira vez que ele fica sozinho, no silêncio, no escuro, sem saber o que fazer, né? Mas antes da história começar, aquele papo que vocês já sabem. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário, tá? E agora, vamos relembrar tudo o que aconteceu no episódio passado e continuar essa história que está ficando cada vez mais perigosa. Depois de tudo de incrível e maravilhoso que aconteceu lá na casa do Beorn, o Troca Peles, eles seguiram o caminho até Treva Mata, uma floresta perigosíssima que era a pior parte do caminho. Mas o pior mesmo foi seguir o caminho sem Gandalf, que teve que ir embora porque tinha umas paradas aí pra resolver. A floresta era sinistra. Eles acabam ouvindo vários barulhos na floresta, mas não conseguiam ver nada. Andaram mais um bocado e chegaram num rio, o rio que Beorn tinha falado. Aquele rio das águas encantadas, que as águas causavam sonolência e esquecimento. Mas beleza, encontraram um barco e aos poucos todos foram atravessando o rio até chegarem do outro lado. Só que daí uma desgraça aconteceu. Um veado chegou correndo, derrubou quase todo mundo no chão e pior, derrubou Bombur dentro do rio. Jogaram uma corda, puxaram ele dali, mas ele já estava dormindo. Um sono profundo e nada na dica na dica conseguia acordar ele daquele sono. Sem muita escolha, tiveram que seguir o caminho carregando o Bombur. Dias e dias se passaram, até que de repente, pá, ele acordou. Acordou contando de um sonho maravilhoso que ele teve. Um sonho cheio de comida, bebidas, elfos, fogo, fogueira, música. Um sonho incrível. Andaram mais um pouco quando viram no meio da floresta uma luz acesa. E foi aí que eles fizeram o que não deveriam ter feito. Saíram da trilha e foram ver o que era aquele clarão no meio da floresta. Quando chegaram, viram uma festa. Uma festa com fogueira, com tochas nas árvores, comida, bebida, elfos dançando. E quando chegaram perto para pedir um pouquinho de comida, tudo desapareceu. Que nem mágica. Depois, a luz apareceu em outro lugar. Eles foram lá ver e quando se aproximaram, viram a mesma coisa. Muitos elfos, comida, música. E quando eles foram vistos, tudo apagou. De novo. E pela terceira vez, aconteceu a mesma coisa, só que um pouquinho pior. Quando chegaram perto daquela festa e tudo sumiu, os anões e Bilbo começaram a gritar e foram gritando. E gritavam seus nomes para poderem se encontrar. Só que Bilbo tentava seguir a voz dos anões. Mas a voz dos anões, chamando nomes, começaram a se transformar em pedidos de ajuda. E foram ficando cada vez mais distantes, distantes. Foram ficando longe, até que desapareceram completamente. E Bilbo ficou sozinho na escuridão de treva mata. E Bilbo lá, sozinho no escuro. Ai, com certeza esse foi um dos seus momentos mais terríveis. Mas logo ele decidiu que não adiantava fazer nada naquele breu. E o melhor era esperar que o dia chegasse com alguma luz. Se encostou numa árvore e ficou lá. Ai, ficou pensando na sua toca de hobbit quentinha, confortável, cheia de comida. E tava lá, perdido em pensamento, de tolcinho com ovos e torradas com queijo. Quando, de repente, alguma coisa encostou nele. Parecia uma corda. Uma corda pegajosa, melequenta. E ele foi levantar para tentar sair dali e... Caiu no chão. Suas pernas já estavam presas naquela coisa nojenta. E aquela coisa me assustadora tentando encostar nele. E ele tentando tirar com todas as forças. E quando, de repente, uma aranha imensa atacou ele. Ele podia sentir aquelas patas peludas encostando nele. Tentando enrolar naqueles fios nojentos. E ele tentando tirar. E se não fizesse alguma coisa, em pouco tempo ele já não ia mais nem conseguir se mexer. E não dava para ver nada. Tava uma escuridão absurda. Ele se levantou e começou a lutar desesperadamente com aquela aranha. E foi lutando até conseguir se livrar de todos aqueles fios. E a aranha pulando em cima de Bilbo. E Bilbo tentando se livrar dela. E ela querendo envenenar ele. E ele não deixava. E ele empurrando a aranha. E ela para cima dele. E foi no meio de tudo isso. E ele se lembrou da sua espada. Ele puxou a espada. E a aranha deu um passo para trás. Ela nunca tinha visto aquele ferrão antes na vida dela. E ficou bem assustada. E foi nessa hora que a aranha pulou em cima dele. E ele pegou o seu punhal e... Enfiou bem no olho dela. Aí ele enlouqueceu. Deu um grito de aranha. Foi correndo para cima dele. E ele deu outro golpe. E a aranha caiu morta no chão. Não muito tempo depois o dia começou a nascer. E aquela luz fraca e cinza começou a iluminar a floresta. E foi aí que ele pode ver o tamanho da aranha que ele tinha matado. Sozinho. No escuro. E sem a ajuda de ninguém. Isso fez uma grande diferença para o Sr. Bilbo Bolseiro. Ele se sentiu uma nova pessoa. Muito mais forte. E muito mais corajoso. Depois disso, ele saiu procurando seus amigos. Só que ele sentiu que não era muito seguro ficar gritando. E ele não fazia a menor ideia para qual lado deveria ir. Ele ficou um tempão tentando lembrar a direção que ele ouvia as vozes na noite anterior. Pensou e tentou arriscar. E arriscou o lado certo. Só que, antes de sair, ele... E saiu andando. Silenciosamente. Até que chegou numa parte muito escura da floresta. E quando chegou, ele viu teias de aranhas enormes. Teias gigantes que iam de uma árvore até a outra. Com fios grossos, nojentos, melequentos. E viu também, obviamente, muitas aranhas. Aranhas gigantescas. Eram muitas aranhas. E eram horríveis. Tinha aranha no chão. Tinha aranha em cima das árvores. Tinha aranha por tudo que era canto. E ele, mesmo invisível, ficou morrendo de medo de ser visto. Bilbo ficou de longe observando. Foi quando ele viu que uma aranha saiu correndo. Subiu num fio comprido que ia até o alto de uma árvore. E lá em cima, ele viu doze embrulhos pendurados num mesmo galho de uma árvore. Eram doze anões completamente enrolados naqueles fios de teia. E pendurados no galho, balançavam de um lado para o outro. Bilbo ficou horrorizado. Ele precisava fazer alguma coisa imediatamente. Mas ele não podia atacar as aranhas. Eram muitas. Precisava atirar alguma coisa nelas. E olhando para o chão, ele viu pedras. Bilbo era muito bom de mira. Pegou uma das pedras que encaixava certinho na sua mão. Mirou uma aranha que estava no alto da árvore. Pegou a pedra. Jogou. E a pedra acertou na aranha e ela caiu lá de cima. Ele pegou outra pedra. Mirou numa outra aranha que estava no chão. Ele jogou a pedra com tanta força que a pedra atravessou as teias, bateu na cabeça da aranha e ela caiu morta no chão na hora. Aí começou uma confusão porque elas não podiam ver Bilbo, mas sabiam a direção que essas pedras estavam vindo. E aí elas saíram correndo naquela direção e eu jogando seus fios por todos os lados e elas correndo. E Bilbo desviando, jogando pedra nelas e correndo, elas jogando fios. E foi no meio dessa bagunça que ele teve uma ideia. Resolveu atrair todas as aranhas para longe dali. Para longe dos anões, é claro. E invisível era muito mais fácil. Jogou mais algumas pedras para deixar as aranhas bem irritadas. E depois começou a dançar e a gritar no meio das árvores. Porque assim atrairia as aranhas e faria com que os anões ouvissem a sua voz. E ele corria de um lado para o outro e corria xingando as aranhas. Aranhoca! Boboca! Quero ver me pegar! Aranhoca, boboca, aranhoca, boboca! E ele cantava, gritava, jogava pedra, batia o pé no chão e funcionou. Praticamente todas as aranhas do lugar saíram correndo atrás dele. Cara, imagina várias aranhas imensas, furiosas, correndo atrás de você no meio da floresta escura. Ah, o bilbo era mesmo muito corajoso. E quando todas as aranhas já estavam bem longe dos anões, ele parou de gritar. E sem emitir um ruído, ele foi correndo até a árvore para salvar os anões. E ele nem tinha muito tempo porque já já as aranhas voltariam. Chegando lá, ele subiu na árvore e tirou o anel. Puxou o primeiro anão e com a sua faca foi cortando todos os fios que enrolavam ele. E era Philly que estava zonzo, passando mal e muito lijuado por causa do veneno das aranhas. E mesmo passando muito mal, Philly foi ajudando o hobbit a soltar os outros anões. Eles puxavam aqueles embrulhos e iam cortando aquelas teias, aqueles fios nojentos. E assim foram libertando vários anões. E os anões que eram soltos também ajudando a soltar outros anões. E quando os cinco anões já estavam soltos, eles começaram a ver os anões das aranhas correndo na floresta e voltando para aquele lugar. Elas faziam um barulho horrível, elas estavam muito bravas e eles tinham que correr. E todos os anões completamente zonzos, um pior que o outro, tentando ser o mais ágil possível para conseguir soltar todo mundo. E quando o último foi desamarrado, as aranhas já estavam de volta. E agora Bilbo estava sem o anel e as aranhas podiam ver. E elas estavam espumando de raiva, correram na direção da árvore onde estavam os anões. E eles estavam descendo lá de qualquer jeito, desceram, caindo, pulando, escorregando ou em cima do outro. E Bilbo ameaçando as aranhas com a sua faca. Ai, elas morriam de medo daquele ferrão. Mas elas vinham cada vez mais para cima deles e eles sem ter para onde ir. A situação estava ficando desesperadora. E ali começou uma batalha. Os anões tinham pedaços de pau, facas, pedras. Bilbo tinha sua espada e ali começou uma guerra de aranhas com anões que foi um horror. Elas indo para cima deles e eles se protegendo. E elas vindo e eles tentando se proteger a qualquer custo. Parecia que era o fim. A única coisa que Bilbo pensava era colocar o anel e resolver aquilo logo. Mas se fizesse isso, todos os anões iam descobrir o seu segredo. Mas ele não tinha muita escolha. Ou fazia isso ou era o fim de todo mundo. Então ele chegou para os anões e disse Depois disso, Bilbo pegou o anel e... E os anões ficaram... Foi aí que do meio do mato eles começaram a ouvir uma gritaria. Aranhoca! Boboca! Quero ver me pegar! E aquilo perturbou muito as aranhas. Elas pararam de avançar e correram em direção à voz. Elas ficavam tão irritadas que perdiam o controle. E assim os anões puderam se juntar e sair correndo na direção que Bilbo tinha falado. Mas não demorou muito para que Bilbo aparecesse correndo do lado deles. E assim eles chegaram até a clareira. E as aranhas correndo, correndo atrás dos anões. Mas antes que chegassem na clareira... Elas desistiram. Não seguiram mais. E voltaram. Para o lugar delas. Desapontadas. Irritadas. Ai, aí na clareira. Todos se sentaram no chão e deitaram. Para tomar um pouco de ar. E dar uma descansada. Mas não demorou muito para que começassem a fazer milhares de perguntas para o Bilbo. Exigiam uma explicação para aquele desaparecimento. E Bilbo contou toda a verdade para eles. Contou tudo o que tinha acontecido na caverna dos gobelins. Contou de golo, das charadas, da perseguição, da fuga. E essa história deixou os anões tão interessados. Que por um momento eles até esqueceram dos problemas. Balin adorou. Pediu para Bilbo contar a história várias vezes. Repetidamente. Nos mínimos detalhes. Mas ele amou aquela história. Depois disso tudo, voltaram para a realidade. Estavam salvos, mas... Onde estavam? Para que lado ficava a trilha? Onde tinha comida? O que iriam fazer? Muitas perguntas. Mas esperavam que Bilbo tivesse as respostas. É, vocês podem perceber que a opinião dos anões sobre Bilbo mudou muito depois disso. Começaram a sentir um respeito enorme por ele. Do jeitinho que Gandalf disse que ia acontecer. Sabiam que se não fosse Bilbo estariam todos mortos. E agradeceram muito por isso. Elogiaram tanto o hobbit que ele começou a sentir que tinha alguma coisa de aventureiro e destemido nele. Grandes qualidades para um hobbit. Mas enfim, estava todo mundo com fome, cansado, fraco. Alguns nem conseguiam se levantar. Estavam pensando como resolver aquilo quando se deram conta. Onde está o Thorin? Naquela correria, naquela bagunça, não conseguiram nem notar a ausência de alguém. Thorin? Onde está Thorin? Só que por mais preocupados que eles estivessem, eles não conseguiam nem se mexer. E aos poucos, um a um, foi caindo no sono. Num sono profundo. Eles estavam tão cansados que não montaram nem guarda naquela noite. E todos dormiram. Um sono horrível, cheio de pesadelos. E vocês querem saber? O que foi que aconteceu com Thorin? Sabe quando os anões foram capturados pelas aranhas? Pois bem, nessa hora Thorin tinha caído no chão. Ele estava desmaiado e não foi visto. Deixaram ele lá. E foi aí que os elfos da floresta vieram até ele. O amarraram e o levaram embora. Os participantes daquele banquete eram elfos da floresta. Não eram um povo mau. Só eram muito desconfiados. Esses elfos que viviam em Treva Mata eram mais lindos do que qualquer homem já visto. Mas ainda assim, não se comparavam a beleza e a força dos elfos que viviam lá, no longínquo oeste. E mesmo sendo um pouco diferente dos outros elfos, eles ainda eram elfos. E isso significa que eram um povo bom. E lá, numa caverna na fronteira de Treva Mata, vivia o rei da floresta. Uma caverna enorme, iluminada e nem um pouco perigosa. E Thorin tinha sido levado para lá. Foi levado como prisioneiro de uma forma não muito gentil. É que vocês sabem, né? Elfos não curtem muito os anões. Mas também pensaram que Thorin era um inimigo. Thorin foi levado até o rei, que fazia muitas perguntas. Mas o anão só ficava dizendo que estava morrendo de fome. Por que é que você e o seu povo tentaram nos atacar três vezes? Não atacamos, juro. Fomos mendigar e estávamos morrendo de fome. Onde estão seus amigos agora? Eu não sei. Devem estar morrendo de fome em algum lugar da floresta. O rei, então, prendeu Thorin. Mas deu a ele muita comida e muita bebida. Porque tratavam muito bem seus prisioneiros. E Thorin ficou lá, preso no calabouço dos elfos. Muito grato pela comida. Mas muito preocupado com seus amigos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto